A dinâmica é simples. São dois jogadores e o objetivo é rebater a bola para o lado do adversário e não deixá-la cair no chão. Ganha a partida quem vence o maior número de setes. O tênis de mesa é um esporte maravilhoso porque ele abrange concentração, raciocínio e estratégia. Além de você exercitar muito a parte física. E qualquer um pode praticar o tênis de mesa, desde 6 anos de idade até 80 anos. O tênis de mesa é conhecido como sendo esporte com o tipo de bola mais rápida do mundo. Caio é um dos alunos da Escolinha em Cabo Frio e fala sobre a paixão pelo esporte. Desde a época que eu jogava na escola, era o esporte que eu mais gostava. Aí eu descobri que tinha um projeto aqui de tênis de mesa e aí eu me empolguei bastante. Agora já estou desde setembro, por aí. Guilherme começou a fazer as aulas há apenas dois meses. Mas já tem um carinho enorme pela modalidade. O tênis de mesa sempre foi a minha maior paixão que eu já tive. Desde quando eu jogava lá em Nova Iguaçu com meus tios. Na minha casa mesmo, que tem lá uma mesa de tênis de mesa. Olha, sinceramente, é muito bom. Popularmente conhecido como ping-pong, o tênis de mesa é um dos esportes mais populares no mundo, levando em consideração a quantidade de jogadores. Aqui na região dos lagos, o desafio tem sido criar a Liga da Costa do Sol para formar novos atletas. Eu enxerguei que aqui na região tem um potencial muito grande para adeptos do tênis de mesa. Então o nosso desafio realmente é criar uma Liga da Costa do Sol, onde todos os municípios daqui possam ter seus representantes. Para a gente estar fazendo essa competição interna e aí revelar talentos para disputar competições a nível estadual e nacional. Os treinos em Cabo Frio são no Clube Progresso, no bairro São Cristóvão, onde são realizados também amistosos, sempre atendendo aos protocolos de prevenção à Covid-19. O clube já revelou talentos para o tênis de mesa nacional e os mesatenistas venceram campeonatos importantes. A nossa equipe, graças a Deus, é muito forte, né? E nós conquistamos já vários títulos pelo estado do Rio de Janeiro. E no último campeonato brasileiro, em 2020, que foi realizado na Arena da Barra, nós conquistamos 12 medalhas no âmbito nacional. Então assim, é uma conquista muito bacana, que isso incentiva para que novos atletas possam praticar o tênis de mesa.